Para nós como editores, é super importante saber o objetivo da nossa edição. Quando a gente está fazendo um filme ficcional, fica bem implícito pela história qual é o objetivo, normalmente passar uma certa sensação para o telespectador. Porém, quando a gente trabalha com marketing, com publicidade, ou vai produzir vídeos de conteúdo para a internet, o objetivo some um pouquinho de vista. Mas você tem que entender esse objetivo, e normalmente esse objetivo fica associado à mídia que você vai veicular. Você tem que entender qual é o objetivo daquela mídia que você vai colocar, qual é a duração ideal para aquela mídia, como você atinge mais público naquela mídia. Primeiro vamos estabelecer o que é mídia. Mídia é o conjunto dos diversos meios de comunicação, com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Essas mídias podem ser mídias físicas, como por exemplo um DVD, um Blu-ray, um pendrive, um HD, algum tipo de mídia no qual você vai colocar o arquivo digital e vai passar para uma outra pessoa. Além disso, você também tem a televisão, tem a TV aberta e a TV fechada, onde você pode veicular comerciais, programas de TV, séries, novelas, enfim, tem uma infinidade de tipos de formatos de conteúdo que você pode veicular através da televisão. Também temos o cinema, que a gente pode dividir entre o cinema comercial, aquele cinema que você vai ver no shopping, por exemplo, e também os festivais. No cinema você vai dividir o seu conteúdo entre curta, média e longa metragem. Por último, a gente tem a internet e as diversas mídias sociais, serviços de streaming, sites privados e infoprodutos. A internet hoje eu acho que é o meio de distribuição de conteúdo mais popular e mais utilizado, principalmente através do celular. Então, provavelmente em algum momento do seu trabalho você vai produzir algum tipo de conteúdo para a internet. Mesmo seu foco seja, por exemplo, o cinema, seja um cinema comercial através de festivais, ainda assim em algum momento você vai querer utilizar a internet para passar, por exemplo, o trailer, para vender o teu vídeo também, para você poder transmitir para outras pessoas depois que ele sair do circuito de festivais. Então, invariavelmente a internet vai ser utilizada em algum momento do trabalho. O DVD ou o Blu-ray, embora sejam já mídias praticamente obsoletas, que já estão saindo de uso, ainda é muito necessário em alguns locais. Por exemplo, você está em uma cidade onde a internet não é tão forte, e as pessoas não têm o costume de usar, por exemplo, televisão digital, que você pode conectar a um pendrive. E ainda assim você quer passar para ela o material em vídeo. Se você não tem opção da internet nem do pendrive, o DVD vai ser a melhor opção. Como o DVD foi muito forte por muito tempo, a maioria das pessoas tem em cada um tipo de DVD player. No DVD, a resolução é muito limitada. Sua resolução máxima é 720x480, com as proporções de 4x3, mais o quadrado, ou 16x9. A taxa de quadros pode variar entre 23,976 ou 29,97. Então, seria o 24 ou o 30. E o codificador, o codec, vai ser o formato MPEG. A evolução do DVD é o Blu-ray. O Blu-ray é uma tecnologia bem mais avançada, bem melhor que o DVD, mas, infelizmente, não se popularizou tanto. Então, também não é uma mídia tão usual. No Blu-ray, você tem a resolução de 1280x720, 1440x1080, ou 1920x1080, todos 16x9. Você também pode trabalhar com variações disso, que vai daí aparecer uma barra em cima e embaixo, ou nos lados, depende de como você está finalizando o seu Blu-ray. O framerate pode ser 24, 30 ou 60. E o formato de codificação, de codec, MPEG ou H.264. A televisão é uma das mídias também mais importantes. Existe hoje diversas emissoras, sejam abertas ou fechadas, e cada uma delas tem a sua própria métrica, a sua própria regra para enviar o material. No geral, para a televisão digital é bem parecido, então eu vou passar aqui o que é recorrente, mas é super importante, que se você vai mandar para uma televisão, você peça para eles um manual. Daí nesse manual vai estar explicado qual que é o sinal de áudio, o sinal de cor, a resolução, o framerate, o codec e demais regras que eles precisem. A resolução é 1920x1080, a taxa de quadro é 60 quadros entrelaçados, 8 canais de áudio. E se 8 canais de áudio pode confundir, você tem a impressão que você tem que criar o áudio nele em 5.1 ou 7.1, ou outro tipo de sistema assim de surround, mas na verdade ele é um som estéreo, mas além de som estéreo você tem uma versão no SAP e uma versão de áudio de inscrição e mais dois canais vazios. No curso de edição de áudio aqui do portal Vav Makers, no Premiere, eu explico como é que faz esse procedimento. Para a TV a cabo é muito parecido também, e o codec deles é o MXF-OP1 ou o ProRes, dependendo da emissora que você vai mandar. O cinema tem uma gama maior de resolução, você pode mandar em HD, 1920x1080, em 2K, que é um pouquinho mais largo, 248x1080, pode ser também 2048x858, daí ele é um formato mais anamórfico, 4096x2160, que é o 4K DCI, entre outras resoluções. Aqui eu pontuei as principais que você encontra nos principais softwares na hora de exportar. O frame rate já é padronizado 24 frames, quase todos os filmes que você já assistiu são em 24 frames. Existem pouquíssimas exceções, como por exemplo a trilogia Senhor dos Anéis, mas a grande maioria dos filmes são 24 frames. O codec ele é DCP, você pode também fazer o processamento em JPEG 2000 e ProRes, depois utilizar um outro software para criar o DCP. E as durações, elas vão variar entre curta-metragem sendo igual ou inferior a 15 minutos, média-metragem é superior a 15 minutos, chegando até 70 minutos, e um longa-metragem é o que for superior a 70 minutos. Então tudo depende do tipo de projeto que você está criando. Se você, por exemplo, participou de um edital para curta-metragem, você vai trabalhar até a duração máxima de 15 minutos. Se é um filme comercial, normalmente vai ser um longa-metragem, ele vai ser superior a 70 minutos. O Ancine que define essas durações. Agora chegando na internet, que é uma das principais mídias hoje em dia. Primeiro eu queria exemplificar as métricas do Vimeo e do YouTube. No Vimeo e no YouTube, você tem preferencialmente 16 por 9, embora ele suporte outros tamanhos. A taxa de quadro pode ser uma gama gigante, desde 24 a 60 frames. O áudio é estéreo e o formato de codec H.264. Claro que entre essas duas plataformas tem pequenas diferenças, mas esse é o principal, é o geral. Além disso, é interessante entender como que funcionam essas plataformas. Ambas as plataformas são para publicação de vídeo. Porém, o Vimeo é um pouco mais comercial. Se você tem uma empresa, você quer colocar lá seu portfólio, seu demo reel, o Vimeo é a melhor opção. Ele tem um player mais interessante, mais rico, com menos compressão e consegue entregar um vídeo com maior qualidade visual. Porém, ele não é uma grande mídia social como o YouTube. Sua intenção é ter um canal como se fosse realmente um canal de TV. Onde as pessoas vão lá para assistir os seus programas, para comentar, para compartilhar, para ter uma interação social. E elas podem pesquisar mais fácil e compartilhar. Com certeza o YouTube é a melhor opção. Então, eles são métricas um pouquinho diferentes e pensamentos um pouco diferentes. Quando você pensa no YouTube, você está pensando mais em criar um canal seu, onde você vai ter programas recorrentes. No Vimeo, ele funciona melhor como um servidor de vídeos, onde você publica os vídeos e você pode utilizar para compartilhar para coisas específicas, como para trabalhos. O Facebook, o Instagram e o IGTV também estão super em alta. No caso, essas mídias são mídias também sociais. Então, você não vai compartilhar somente vídeos. Ele também compartilha fotos, compartilha textos. A ideia é fazer uma grande interação. Por exemplo, você vai ter no teu Facebook a sua mãe, a sua tia, a sua avó, além de pessoas que você admira e de outros filmmakers. Então, você não está lá funcionando que nem no YouTube, que você está indo ver um canal para assistir um programa. Na verdade, está rolando seu feed e você está vendo diversos conteúdos diferentes. Então, quando você pensa em publicar um vídeo, um produto audiovisual no Facebook, você tem que entender que você tem uma competição maior. Tem várias pessoas publicando vários tipos de informações e as pessoas não estão indo especificamente para a sua informação. Elas estão indo ver várias informações diferentes e daí o seu vídeo tem que chamar a atenção. A resolução no feed, seja do Facebook ou do Instagram, pode ser 1 por 1, que é 1 quadrado, 16 por 9, 4 por 5, que é mais vertical, 1.9 por 1, que é mais paisagem. Entre essas opções, o 4.5 para o celular, para o mobile, é uma das mais interessantes, que ocupa melhor o espaço na tela. Mas todas essas opções são interessantes, tem que pensar, avaliar como você vai utilizar. Se você é no anúncio, se vai ser mais focado no desktop ou no celular. A resolução para os Stories e para o IGTV é 9 por 16 e o formato é H.264. As durações máximas para o feed são de 1 minuto, para o Stories vai ser de 15 segundos, para o Stories convencional e para anúncios pode chegar até 1 minuto. No IGTV, a duração é de 10 minutos e para contas verificadas pode chegar até 1 hora. Então, se você tem intenção a fazer um vídeo curtinho, mais pessoal, com uma conversa, o Stories vai ser super legal. E hoje em dia está muito em alta, as pessoas assistem muito o Stories, principalmente no Instagram. Em compensação, se o conteúdo é maior, é mais longo, você pode utilizar o feed, daí ele dura 1 minuto. Talvez tenha um pouco menos de acesso que o seu Stories, então você faz um pequeno teaser Stories, te mandando para ver no feed. Em compensação, se você quer passar de 1 minuto, a melhor opção vai ser o IGTV. mereka estima. É muito lust win. Música 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 Música